Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, esse escritor que um dia fala de Disney, um dia fala de horror e muito constantemente fala de American Horror Story. Muito constantemente traz essa pessoa aqui pra falar de horror com ele. Pessoa que eu não conheço, seu presente aí. Meu nome é Carissa Vieira. Eles nunca te viram. Vocês nunca me viram aqui, entendeu? E por acaso, eu também falo muito de horror e de American Horror Story lá. Que coincidência! Não é? Como será que a gente se conheceu? Eu não faço ideia. Antes de começar esse vídeo, eu preciso dar um aviso muito importante. É o seguinte, Carissa, você tá aqui hoje porque teve dois vídeos específicos que você apareceu aqui no canal e você fez comentários políticos junto comigo no canal. E esses dois vídeos, inclusive, renderam assim muita gente comentando que a gente não devia falar sobre política. E eu te trouxe aqui hoje pra te pedir, Carissa, encaricidamente, que você não faça comentários políticos num vídeo que é sobre terror. Porque terror e política não se misturam. E a grande prova disso, eu realmente acho que não tem a ver e eu vim pra cá com esse pensamento, assim, eu entendi o seu argumento e realmente como terror e política não se misturam, a gente pensou, conversou e a proposta pra hoje é falar sobre uma temporada de American Horror Story que, assim, foca no horror sem jamais pensar nesse negócio chamado política. Exatamente. A gente vai falar, então, de cult, a sétima temporada. Que, assim, tem como premissa política. Já comenta aí quem tem a cara heróica mais bosta. Eu, Carissa. É isso aí, gente. Vamos falar do Trump aqui hoje. Eleitor do Trump que reclamou aí nos últimos vídeos. O vídeo hoje é pra você. Feito com todo o amor do nosso coração. Antes da gente começar, então, já curte o vídeo e se inscreve aqui no canal. O canal da Carissa vai estar aqui nos cards e aqui no link. Corre lá, porque ela também fala muito de American Horror Story, horror como um todo e representatividade no geral. Gente que gosta de ouvir sobre política, dê um pulinho no canal. Fala lá no meu canal. Porque uma coisa que a gente não fala lá é sobre política. Pra quem não lembra, a temporada cult, ela começa logo depois que o Trump é eleito. Então, a gente tem a protagonista da temporada, né, que é a Ellen, interpretada pela Sarah Polson. Amor das nossas vidas. E, assim, ela tá lá, né, revoltadíssima. Porque, assim, ela é uma democrata. Ela não consegue pensar como um republicano como o Trump. Aquele homem laranja, ele nunca tinha sido político na vida. Ele virou apenas o presidente dos Estados Unidos da América. Eu tenho que confessar que, quando eu assisti essa temporada, a gente tava lá em 2017. E eu assisti e pensei, nossa, Estados Unidos é foda, né? Ainda bem que essas coisas não acontecem aqui no Brasil. Pois é. Precisa. A ironia disso. Ué, mas você já tava ali, ó, preparando o terreno. A gente que não sabia. Pois é. Fomos trouxas. Fomos trouxas. A questão ali é que tudo é muito maior pra Ellen porque ela é casada com outra mulher. Ela é casada com a Ivy. As duas, inclusive, têm um filho que foi gerado através de inseminação artificial, mas usando o útero da Ellen mesmo. E as duas pensam, então, que a vida delas enquanto casal tá condenada. Porque o Trump é completamente misógino e homofóbico, né? O discurso dele nas eleições era esse. Então elas pensam que tudo que elas têm ali vai acabar caindo por terra. E tudo piora ainda mais um pouco porque a gente tem o surgimento de um culto na cidade. E aí, o líder desse culto, né? O Kai, que é interpretado pelo Ivan Peters, ele começa a perseguir as duas, assim. Você vê que a Ellie vai ficando cada dia mais desesperada porque coisas horríveis, ataques a elas começam a ocorrer. E elas que tinham uma vida tão segura, tão saudável, deixam de ter, né? E aí, isso aumenta um problema que a Ellie tem. Ela é cheia de fobias. Ela tem a tripofobia, que é uma fobia que eu, particularmente, tenho verdadeiro horror. Porque, assim, não de forma tão grandiosa como a Ellie, mas eu tenho um leve porcentagem, eu tenho uma grande agonia, Felipe, pode ver. Sim, pode desenciar. Que é a fobia, né? De ver pequenos buraquinhos unidos, assim, e dá uma sensação muito horrorosa. E no caso da Ellie, é um negócio muito forte, assim. Ela passa muito mal. Mas ela tem várias outras fobias. Ela tem fobia de palhaços. Ela tem muitos medos. Quer dizer, medos não, né? Fobias. Porque as fobias são o medo de forma extrema, né? Então, ela passa muito mal e ele usa desses medos, né? Dessas fobias, pra meio que tirar a estabilidade, a estrutura emocional desse casal e, principalmente, da Ellie. Bom, cara, já que você tava citando as fobias aí, eu acho que a gente já pode linkar aqui e puxar pra falar dos personagens mais marcantes dessa temporada. Porque, acho que pra nós dois, uma personagem muito marcante ali é a própria Ellie. Tudo bem, eu sei que parece muito clichê e repetitivo ver eu e Carícia na tela elogiando a atuação da Sarah Paulson. Tá bom. Mas, gente... Mas é porque os clichês, eles existem por um motivo. Exatamente. Ela se entrega tanto pra transparecer veracidade nas fobias que a personagem tem. Tanto que é uma temporada que não conta com nada sobrenatural. Só que ela tem tantas alucinações e medos, principalmente nos primeiros episódios, que você fica se perguntando se aquilo tá acontecendo, se é coisa da cabeça dela. Durante grande parte, você duvida da própria sanidade da personagem e da sua que tá assistindo. E vale lembrar que a própria Sarah Paulson é uma pessoa com várias fobias e ela tem fobia de palhaço. Ela já passou vergonha várias vezes no programa da Ellie. Porque ela tem muito medo de palhaços. Ela tem outras fobias que foram usadas dentro da temporada. Porque, assim, se você tem uma protagonista que é cheia de fobias e a atriz que interpreta tem tantas fobias, assim, não de maneira tão absurda quanto a Ellie, a pessoa faz o quê? Ela usa. Ela usa isso a seu favor. Então, assim, é interessante perceber que a própria atriz tem um pouco disso. Outro personagem muito marcante da temporada é o Kai, que é o personagem do Ivan Peters, numa das interpretações mais interessantes dele durante toda a série, assim. E tem outras muito marcantes também. Mas é interessante porque, na verdade, ele interpreta um personagem muito camaleão, na verdade. Porque o Kai, além de manipulador, ele tem uma coisa de fragilidade, meio doentia, sabe? Ele sabe usar a atuação, porque é a atuação que serve pra manipular as pessoas, pra convencer as pessoas a fazerem o que ele quer, o que ele acredita. E ele é completamente perturbado. Perturbado. Uma pergunta. Você diria que ele foi o personagem da série que mais mexeu com você, de face? Porque é difícil eu lembrar que, agora pra falar, se foi o personagem que mais me afetou, sabe? De forma negativa. Mas eu acho que seria. Eu lembro que o personagem dele me perturbava muito. É, ele me incomoda muito, assim. Principalmente porque ele é muito misógino. Ele traz essa coisa de ódio, de repulsa a mulher. Ao mesmo tempo que ele manipula todas as mulheres da série. Mas, na verdade, ele manipula todo mundo. Ele é um cara que se utiliza de qualquer coisa pra conseguir os objetivos dele, assim. Seja mexer com o seu psicológico. Seja mexer com a sua sexualidade. Seja... Enfim, ele utiliza as fragilidades das pessoas. Ele, às vezes, é o que elas precisam. Ele se mostra pra cada um dos personagens como que aquelas pessoas precisam. E aí ele consegue tudo o que ele quer de todo mundo, sabe? E a American Horror Story, como sempre, trazendo personagens complexos, consegue muito bem fazer aquele negócio de você se sentir asco, você se sentir nojo do personagem. Mas tem aquele episódio específico que eles te dão. o flashback, as razões pelas quais ele se tornou aquilo ali, que você pode continuar com o nojo da criatura, mas você consegue sentir ali um pinguinho de empatia. Tem dias que eu odeio a série por causa disso. Porque eu falo, não, eu não posso ter empatia com esse personagem. Mas isso talvez seja o que o mundo esteja precisando mais aí, né? Um pouquinho mais de empatia. E eu acho que essa temporada traz bastante essa reflexão pra gente. No geral, eu acho que nós dois concordamos, assim, que essa temporada é muito marcante, muito forte, mas não tem tantos personagens memoráveis. Porque acaba que você tem de um lado a Ellie, de um lado o Kai, e o restante dos personagens hoje são todos, assim, meio que peões, né? Todos sendo manipulados. Só que tem uma personagem que vale lembrar aqui, que é a personagem da Beverly Hope. A gente já tinha tido um destaque ali da atriz, da Adina Porter, na temporada 6, onde ela interpretou a Ellie, né? E a gente teve um destaque aqui pra ela, novamente, interpretando essa repórter que tá inserida no meio, onde ela vê que ela não tem espaço pra crescer, porque é um meio misógino, é um meio misógino, ela tá tendo o espaço dela tomado pela personagem da Emma Roberts, que tá conseguindo se sair bem porque é novinha, tá mais dos padrões que ela, tá tendo uma relação ali com o chefe. E ela acaba sendo convencida pelo Kai de que se ela quer crescer, ela vai ter que jogar baixo com violência, se utilizando do medo das pessoas. É interessante observar, acho que a personagem dela é um retrato bem interessante do que acontece na temporada como um todo, como o Kai, ele incita a violência que todo mundo tem dentro de si. E aí, assim, você vê que a gente tá vendo muito isso dentro da nossa sociedade, e não só nos Estados Unidos, não só no Brasil, a gente tá vendo esse movimento pelo mundo, que pessoas, né, estão ali manipulando os outros e pegando a violência que todo mundo tem dentro de si, mas não é usar essa violência pra algo que seja positivo, não é pegar isso e tentar mudar o mundo, não. É pegar isso e tentar oprimir todas as pessoas, sabe? E o que começa na personagem da Beverly como algo pra ela ascender, ela que faz parte de uma minoria, que é uma coisa interessante ver, nas pessoas que o Kai vai pegando, ele é totalmente o cara padrão, ele é branco, ele tá ali, ele vem de uma realidade relativamente privilegiada, ele é o cara, sabe, que ouviu a vida inteira, em termos, mas assim, é o cara branco que todo mundo diz que a sociedade deixa claro que você pode ter tudo. Sim. E a partir daí, quando ele não tem tudo, ele acha que ele tem que acabar com as outras pessoas que conseguem coisas. Então, ele incita a violência dessas pessoas que, como eu disse, muitas vezes fazem parte das minorias oprimidas pra que elas se tornem opressores também e que elas acabem piorando a própria situação da minoria que elas fazem parte, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto e, ao mesmo tempo, uma das coisas mais assustadoras e incultas. Em muitos momentos, você olha pra aqueles personagens, eu acho que a Beverly é uma dessas personagens, que você olha e fala assim, gente, se eu não estivesse naquela exata situação, será que eu não faria a mesma coisa? Bom, e vai a pena a gente passar aqui por cima de algumas cenas marcantes. O plot twist... O plot twist, para o gerado. Na verdade, são dois plot twists. Eu acho que tem vários plot twists nessa temporada, né? Tanto que vai ficando meio desgastante. É um em cima da outra... Mas o primeiro, o primeiro ainda... Que é a esposa da Ellie entrando pro culto. A gente descobre que ela fazia parte do culto o tempo inteiro e ela tava assustando a própria esposa. Ela tava manipulando a Ellie. Porque ela fica... Ela é nojenta. Ela é muito nojenta. Porque ela ficou com raiva da Ellie por causa das eleições. Só que aí, o que ela faz? Entra no culto de uma pessoa a favor do Trump. Tá de parabéns, viu? Faz muito sentido. Sim. Uau. Só que a gente tem pós-twist atrás do pós-twist, porque acaba que quando a Ellie descobre isso, ela também entra no culto. Porque a bicha é vingativa. A bicha é vingativa. A gente tem aquela cena maravilhosa, ela tirando as máscaras e olhando uma pra outra. Foi meu momento. O seu não. O seu momento acho que veio um pouquinho mais depois, né? Ah, sim. Momento do macarrão. Fala da cena. Não, é meu maior momento mesmo. Que é quando a Ellie faz o quê? Ela mata a nojenta da esposa. Porque assim, a gente acredita em sororidade? A gente acredita. Mas numa situação dessa, tipo, tu casa com a pessoa, tu decide confiar a tua vida naquela pessoa, tu tem um filho com aquela pessoa. A pessoa sabe das tuas fragilidades e o que é que ela faz? Usa todas as tuas fragilidades pra te deixar doida. Maluca, pirada. Não tem sororidade. Não tem a mão que aguente um negócio desse. O macarrão mais delicioso que a gente já provou em América Latina. Cheio de veneno. Cheio de veneno. A Ellie mata a própria esposa e esse foi realmente o meu momento. Eu acho que eu entendo porque algumas pessoas acham que com o passado dos episódios essa temporada vai às vezes ficando um pouquinho cansativa porque vem uma sequência de post-twitches. Primeiro a gente descobre que a Bibi Babbitt que era interpretada pela Frances Coran, a última lá das mulheres do culto da Vela Grislovenas, ela estava o tempo todo trabalhando com o Kai. Ela era a conselheira dele. Isso já era um post-twitch. Depois a gente tem ali a Ellie matando ela e mostrando pro Kai provando pra ele de todas as formas que ela está do lado dele. A gente começa a se perguntar se ela realmente passou pro lado dele. E a gente tem outro post-twitch depois mostrando que ela tinha um grande plano ali que ela estava envolvida com o FBI e ela consegue mandar todo mundo pra cadeia. Gente maravilhosa. Faz assim. Gente maravilhosa. Só que aí a gente vai caminhando então até o momento em que agora ela é uma candidata política, né? Ela estava na campanha dela um ano depois, eu acho que o Kai já está preso. E a gente vê o Kai mancomunando ali com uma carcereira da prisão pra ela conseguir libertar ele entregar uma arma pra ele pra ele poder ir ali e dar um fim na Ellie no dia do comício dela. Só que aí a gente tem outro plot twist que assim a carcereira que estava ajudando o Kai na verdade estava mancomunada com quem? Com a Ellie porque a mulher também está ali mancomunada com todo mundo. É fantástico. E aí ela entrega uma arma sem bala pro Kai e aí a Beverly que já está com raiva do Kai nesse momento e se uniu a Ellie ela vai e dá um tiro no Kai. Então assim é plot twist atrás de plot twist. E acaba e já vamos continuar aqui porque o final da temporada é com plot twist. É o plot twist mais assim com a cena icônica dela colocando o capuzinho mostrando que ela agora é parte da sociedade da Vela de Sorenas também. Sabe o que eu acho mais incrível nessa temporada? Ryan Murphy chega ali e pinta dois cenários bem assim direita e esquerda essa polaridade que a gente vê aí há sei lá três, quatro anos tão forte é gritante ali na série de forma bem explícita. Não tem nada ali nas entrelinhas. Mas o que eu gosto é que por mais que nós saibamos que todos os posicionamentos do Ryan Murphy tendem mais pro lado da esquerda ele coloca muitas críticas ali ele critica os dois lados nessa temporada e ele busca mostrar ali como o extremismo é o grande vilão de tudo. Ele mostra como qualquer um dos lados inclusive mostra isso ali na sociedade das mulheres mostra como o extremismo também tem consequências graves nesse caso. Ou seja, ele só mostra ali lados bem extremistas que vão gerando um ao outro através de um ciclo porque de certa forma a Bibi Babbitt gerou o Kai e o Kai gerou a L. E quem que a L vai gerar depois? É um ciclo histórico político aí que se repete mas... opa, você tem a palavra política aqui... Mas a gente tinha prometido que não ia falar de política A gente tinha prometido, Carissa a culpa é sua É você que tá de política Eu vi de vermelho comunista Você vem de vermelho, Carissa Meu Deus A luz vermelha no fundo da parede Nossa Uma oldura vermelha no quadro da sopeira Só tem comunista Mão que é o comunismo Bom, pra gente ir finalizando aqui cara, eu só deixei um assunto por último A gente já vai falar aqui do nosso ranking em qual lugar nós colocamos na temporada Mas eu trouxe um convidado pra falar de cada temporada e eu acho que muita gente já esperava que eu traria Carissa pra falar de cult Porque assim, a Carissa é a única pessoa que eu conheço que gosta dessa temporada Tanto que eu Porque eu amo essa temporada Carissa ama também Mas todo mundo odeia Carissa, vamos ter Por que as pessoas não gostam, Carissa? Por quê? Um, eu acho que é o fato de... Ela quebra com a expectativa do que é American Horror Story Ela não traz nada sobrenatural Ela traz uma temporada do início ao fim voltada pra humanidade Mas ela faz isso trazendo outra coisa que muita gente não gosta de ver atrelada ao horror que é a política Na verdade, eu acho que eu comecei a entender um pouco mais disso depois que eu comecei a receber alguns daqueles comentários que a gente citou Grande parte da população Eu vou falar da população brasileira aqui com quem a gente tem mais contato que são vocês que nos assistem não conseguem compreender que, gente, é impossível uma ficção que não esteja atrelada com política Uma ficção que decide ali expor fatos que existem na sociedade e tentar não falar sobre política tentar ser a política já está tendo um discurso político Exatamente Política existe em todos os nossos discursos em todos os nossos posicionamentos Cultura é política Cultura pop é política É política E isso é muito necessário Sabe? Tudo bem, às vezes você vai encontrar pessoas no YouTube tudo que tem um posicionamento diferente do seu Isso não quer dizer que você não possa ter diálogo com elas Na verdade a gente está num problema tão grande dentro da sociedade exatamente porque a gente nunca aprendeu a dialogar É por isso, inclusive que no meu ranking Cult está em segundo lugar é uma das minhas temporadas de Letras Ela só fica atrás de Asylum que, na minha opinião é a melhor temporada e no seu ranking Então, é sempre uma dúvida para mim se ela fica em segundo ou em terceiro porque ela fica atrás de Murder House que é a minha temporada favorita eu acho ela bem fechadinha e eu sempre fico na dúvida se eu gosto mais de Colvin ou de Cult Eu gosto muito do tema de Cult e de várias coisas assim então tem um lado meu que acha que ela ficaria no meu segundo lugar Mas eu tenho um apreço muito grande por algumas das personagens do Colvin Eu gosto mais de bruxa Sim, eu acho que Se você me segue você deve saber que, assim tendência para gostar de bruxaria está aqui, né Então, assim eu gosto de bruxas da história das bruxas e, enfim E aí eu acho que eu colocaria Cult nesse momento em terceiro lugar Em terceiro Mas quando a gente tenta fazer esse ranking a gente percebe uma coisa também que muita gente comenta Às vezes é difícil realmente colocar Cult nesse ranking porque a gente vê que ela tem essa disparidade muito grande com as outras temporadas E, assim gosto muito mas entendo as pessoas que reclamam dizendo que, assim é uma temporada que o Iron Man podia ter feito numa série diferente Talvez não em American Hall Story Eu acho que poderia ter um pouquinho menos de viradas Eu acho que as coisas eles mostram vários cultos Eu acho que eles poderiam ter mostrado isso talvez de uma forma diferente Mas, assim ainda ainda te amo Cult Ainda te amo Cult Inclusive, se você aí é um amante de cult isolado aí que tem vergonha de estressar o seu amor comenta aí embaixo se você também ama cult tanto quanto a gente Se você não é um amante de cult comente aí embaixo então explicando com educação claro porque que você não gosta tanto da temporada fala aí pra gente qual que é o seu ranking que a gente quer saber também É isso aí Um beijo e tchau E aí